É dia das mães e a comemoração na Louvre começou logo no decorrer da semana, com um coquetel super bacana que você confere agora. Eu estou aqui com a Mames para comemorar a Dia das Mães, é amanhã, domingo. E hoje, aqui na Louvre, uma comemoração super bacana. A gente vê a loja cheia, muita gente vindo para essa celebração. Exatamente, foi um encontro para comemorarmos o Dia da Mãe, que poderia ser chamado de Dia do Amor. Hoje, todas as mães, todos os pais, mães biológicas, mães de coração, mães de pet, todos nós somos amor, portanto, temos que comemorar o Dia das Mães. E hoje a gente vê que muitas coisas aconteceram aqui na Louvre. Hoje foi muito legal, porque nós tivemos um coquetel, nós tivemos uma personal organizer, que deu as explicações muito úteis, muito boas para nós. E recebemos nossos amigos, nossas amigas, então foi um dia muito especial, de ótimas comemorações. E nós tivemos, olha, foi uma grande alegria, porque o Boticário da Nove de Julho esteve aqui conosco, não só maquiando todas as nossas clientes, todas as nossas amigas, mas também ensinando a maquiar. Então, o nosso muito obrigado ao Boticário da Nove de Julho, que foi um presente para nós nesse Dia das Mães. Então, vamos conferir tudo isso agora aqui na Louvre para você. E agora aqui com a Luciana, que faz parte de todas as lojas, não vou falar que é da Coach, da Louvre, da Forum, são todas juntas e misturadas. E tem um pouco mesmo dessa coisa misturada, porque elas estão todas aqui dentro das lojas que se juntam. Hoje, comemorando o Dia das Mães, que logo mais será domingo, amanhã. Num evento super bacana que vocês proporcionam aqui várias atividades. Sim, a gente traz um pouco de entretenimento para essa nossa cliente tão especial do nosso Grupo Louvre, que a gente quer sempre ter o melhor e trazer o melhor. Então, Cris faria falando de organização, o pessoal do Boticário aqui com a gente aqui da Nove de Julho, fazendo as makes, TED e o fotógrafo, sempre fazendo as fotos bacanas, para a gente ter aquele porta-retrato bem bacana em casa. E o melhor, comemorando o melhor, o Dia das Mães, que é essa pessoa tão abençoada, que a gente chama de anjo desde que nasce, né? É isso mesmo, tem que comemorar muito, tem que curtir muito. E essa tarde, noite, né? Porque adentrou a noite, a gente vê que foi muito bacana que teve aqui, gente, clientes de todas as idades, meninas muito jovens, com a mãe, com a avó e até bisavó, né? Quer dizer, aqui é o lugar de todas as idades e de todas as tribos. Sim, todas as tribos, a gente numa multimarca, a Louvre é multimarca, tem multistilo, multidades, então foi muito legal ver mães, filhas, netas, bisnetas, todas aqui para tirar uma foto bacana, para comprar aquele presente legal. E olha, ainda dá tempo, o Dia das Mães é amanhã, hein, gente? É isso mesmo, hoje é sábado e até que horas vocês ficam abertas para aquela pessoa que falou, nossa, meu Deus, dá tempo, eu vou lá. A gente está aberto hoje das 9 às 15 horas, Dia das Mães, então vem para cá escolher seu presente, descontos especiais para o Dia das Mães. Não deixa de vir aqui na Coach Ribeirão, Louvre Ribeirão, e na Fórum no Ribeirão Shopping, também com descontos especiais para essa data tão importante. E agora aqui com a Manu, do Boticário da 9 de Julho, que proporcionou uma tarde muito bacana para muitas mulheres. Manu, a maquiagem, ela é muito representativa para a mulher? Ela significa muita coisa, muito mais do que um batom e um rímel? Com certeza. A maquiagem, ela é a autoestima da mulher, né? Muitas vezes a mulher está triste, ela não está num dia legal, e um batom, uma máscara de cílios que a gente passa, já muda aquele dia da pessoa. Então eu acho que a maquiagem, ela tem esse poder de transformar, assim como todos os cosméticos, né? Cuidar da gente é um momento que a gente merece. Então é muito bacana a gente estar participando desse evento hoje, trazendo todo esse conceito do Dia das Mães, e trazendo essa beleza, esse bem-estar e essa autoestima para a mulher também. Que legal! Realmente você falou tudo. É a autoestima, é a mulher se gostar. Eu acho que a primeira coisa que indica que algo não está bem é quando vem aquele desânimo e não quero me arrumar. Não quero me arrumar, não quero fazer uma maquiagem. É o primeiro sinal de que as coisas não vão bem. E o primeiro sinal de que está tudo ótimo é essa vontade de passar um batom bonito. Exatamente, e a gente gosta de trazer essa vontade de volta, né? Então todo mundo merece esse momento de bem-estar, esse momento de cuidar de você. E lá no Boticário a gente adora proporcionar esse momento. E o Boticário é uma empresa que traz orgulho, né? Eu acho que essa é a palavra, pelo menos é o que eu sinto, orgulho por ser uma empresa brasileira, uma empresa que está aí no mercado concorrendo com tantas empresas estrangeiras que trazem aí cosméticos, maquiagens. E o Boticário consegue despontar, consegue ainda ser melhor e trazer aí muita coisa bacana. Realmente muito orgulho dessa empresa que mostra a cara do Brasil de uma maneira muito legal. O Boticário a gente fala até com muita emoção sobre, né? A gente que trabalha lá dentro, a gente vê o quanto ele preza o cliente. Então ele gosta de trazer produtos inovadores, ele gosta de trazer essa experiência do consumidor dentro de loja, fazer com que o consumidor sinta o 100% do que ele dá ali em cada produto, cada desenvolvimento de lançamentos, né? E o Boticário, ele se preocupa do início ao fim com o consumidor. Eu acho isso muito bacana, é muito diferente. A gente não está acostumado com isso, né? Então, eu acho que é uma empresa, assim, que se preocupa tanto com o consumidor quanto com o meio ambiente. E isso vem muito forte agora na sustentabilidade. E bacana. E a tarde de hoje foi muito gostosa aqui. Com certeza. A gente já tem uma parceria super bacana com as meninas, aqui com a loja, os clientes são maravilhosos. E a tarde foi inspiradora. A gente escuta muito dos clientes. E esse momento é muito bacana pra gente também. Com Cris Faria, Personal Organizer, que hoje trouxe aí muitas e muitas dicas pra essas mulheres maravilhosas. Eu vim, hoje eu trouxe aqui pra gente conhecer o que é Personal Organizer. Pra mistificar um pouquinho, aquela questão de que Personal Organizer é só por uma necessidade muito importante, pra artista. Não é a necessidade que a gente tem do dia a dia. Então, eu quis falar realmente sobre a importância que ela traz pra cada um, a importância da organização. Então, foi o que eu trouxe hoje aqui. Que bacana. Ô Cris, e a organização, ela é algo que faz diferença no dia a dia das pessoas? Não só no dia a dia, como na vida, né? No dia a dia, que eu falo não só da prática, mas assim, pessoalmente, né? Quando você tem uma organização de vida, você tem uma organização pessoal, a sua vida é mais leve, porque você não fica sempre com aquele retrabalho, mesmo os problemas do dia a dia, e encontrar as coisas que você nunca sabe onde estão, que isso é uma coisa chata, documenta principalmente, né? Então, assim, a gente quando consegue isso, você tem uma qualidade de vida melhor, porque você é mais tranquila, você não é estressada, você faz aquela rotina do seu dia a dia, e não tem aquela sensação de que você trabalhou, 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 e não fez nada, e não conseguiu fazer o que você quer, né? Exatamente. Eu acho que a gente tá falando de muito mais do que colocar algo no lugar. É tirar a angústia, né? Porque é angustiante, é que nem quando a gente tá atrasada, né? Ai, você tá sempre angustiada, angustiada, meu Deus, não tô atrasada, não chego o horário. E essa questão da bagunça, eu posso chamar de bagunça, né? É uma bagunça, não tem outro nome. Porque a organização, na verdade, nada mais é que ela vai mudar o hábito da pessoa. Quando a personal organized vai fazer a sua organização, diz que eu quis colocar hoje aqui, não é simplesmente organizar e pôr bonitinho. Ela vai criar ambientes pra te facilitar a manter e te facilitar a ter uma pracidade maior na tua vida. Então, ela precisa fazer todo um estudo da casa, das pessoas que estão envolvidas, de como eles trabalham, como aquilo é usado, a cozinha, a casa, o quarto, né? Então, você tem que pegar todo mundo e envolver nisso. E aí, você começa a fazer com que as pessoas acostumam a guardar no mesmo lugar. Então, você começa a criar hábito. Aí, quando você começa a criar hábito, você bota as etiquetinhas onde tem que colocar cada coisa, você começa a criar hábito. Então, a pessoa vai guardar, ela guarda naquele mesmo lugar. Quando ela vê, hábito é o quê? Você fazer tudo repetitivo, não é? Quando ela vê, ela já tá aguardando. Ela já começa a se tornar uma pessoa organizada. Olha isso, gente! Eu adorei! Porque, realmente, a gente chamar uma pessoa, arrumar toda a casa da gente e dali uma semana virar uma bagunça de novo, é fato pro bagunceiro. Então, quer dizer, não é simplesmente arrumar, mas sim criar condições pra pessoa mudar o hábito de vida dela. Exatamente. É isso mesmo, né? Criar a condição pra isso. Praticidade cada. Agora, organização é uma coisa. O que pode ser muito legal pra você, não é pra aquele, não é pra aquele, ou pode ser pro outro. Então, a gente, por isso que tem a questão do conhecer cada pessoa. Tem gente que gosta de coisa mais funcional, mais prática. Tem gente que gosta mais de toda aquela coisa de cores, de todas as paletas, bonitinho. Então, você vai trabalhar dentro do que pra pessoa serve. Não pra mim, o que eu acho certo, não. Mas o que pra aquela pessoa serve. Então, a pessoa não tem que ficar pensando, rolando, qual é o esquema, qual é o nicho, como ela vai fazer aquilo pra servir ao teu cliente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.